Recentemente o mundo foi surpreendido com uma entrevista de duas horas concedida por Vladimir Putin ao jornalista norte-americano Tucker Carlson. O presidente russo passou os primeiros 25 minutos da entrevista explicando as histórias russa e ucraniana para chegar à conclusão de que a Rússia tem direito histórico à parte oriental e meridional da Ucrânia e tem autoridade sobre o restante da Ucrânia. Essa recapitulação histórica chocou os espectadores ocidentais que desconhecem por completo a história da Europa, ainda mais da Europa Oriental. Isso mostra também como a maior parte das pessoas, mesmo e principalmente os analistas políticos, elas se concentram nos problemas geopolíticos do momento, esquecendo-se de que os povos e as nações são multisseculares e que as grandes dificuldades de hoje não têm como raízes acontecimentos da última década, mas fatos remotos, cujas consequências vão se acumulando pelos séculos até eclodirem em grandes conflitos de tempos em tempos. Os acontecimentos históricos têm múltiplas causas, algumas próximas, mais recentes, outras remotas. E essas últimas, mais remotas, são as que na maior parte das vezes contam. Por que esse sentimento latente de que a Ucrânia pertence à Rússia? É o que procuraremos responder nesse vídeo. O objetivo aqui não é fazer nenhuma exposição geopolítica, matéria da qual eu estou longe de ser especialista, mas uma breve evolução histórica a partir de dados que vocês conseguem aferir em qualquer obra de história da Rússia ou história europeia. E ressalte-se também que eu não estou aqui me baseando para a narração dos acontecimentos históricos no que disse Putin nessa entrevista, mas uma análise que eu mesmo fiz nas minhas redes há dois anos, poucos dias depois, após a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022. Portanto, o objetivo, o propósito desse vídeo não é endossar as opiniões de Putin, mas entender os precedentes históricos, até remotos, da presente guerra. A Rússia, de algum modo, nasceu na Ucrânia. Essa história começa no século VII, quando a Europa Central e Ocidental foi vítima de muitas invasões vindas do leste e do norte. Os normandos, ou vikings, pelo norte, e os magiares, ou húngaros, e eslavos, pelo leste. Os eslavos eram compostos por várias tribos e etnias diferentes, que acabaram por se assentar, cada qual em uma região do leste e do centro da Europa, que formaria um estado específico, como a Boêmia, a Polônia, a Sérvia e a Rússia. E como se deu a formação, em específico, da Rússia, essa grande nação eslava? Os eslavos orientais, chamados de eslavos do leste, ou rcus, começaram a ser unificados a partir do final do século VIII, pelo príncipe Oleg. Os sucessores e os sucessores de Oleg consumaram essa unificação. Nos séculos X e XI, os príncipes da dinastia de Oleg construíram um forte principado que englobava os territórios das atuais Bielorrússia, Ucrânia e oeste da atual Rússia. E Kiev, a cidade de Kiev, era a capital deste vasto principado, que passou a história como Rússia de Kiev, ou Rus de Kiev. Durante o reinado do príncipe Vladimir I, que governou Kiev de 980 a 1015, o cristianismo foi introduzido no principado de Kiev, o príncipe foi batizado, inclusive ele é um santo canonizado, São Vladimir, e com ele o seu povo. E o centro desse vasto principado era Kiev, que é a capital da atual Ucrânia. Mas o principado correspondia a uma boa parte da parcela europeia da Rússia moderna. Lembrando que a Rússia é um país transcontinental. Uma parte dele está na Europa e outra, a maior parte, está na Ásia. Pois bem, o principado de Kiev se estendia por uma boa parte da parte europeia da atual Rússia. A partir do século XII, o principado de Kiev, ou Rússia de Kiev, começou a entrar em decadência. Ele se fragmentou em vários principados distintos, que mantinham a mesma cultura, a mesma religião, mas eram rivais em termos políticos e militares. Ele era isso e se tornou isso. E essa rivalidade entre os principados russos os tornou presa fácil dos mongóis, quando estes invadiram a Europa no século XIII. Durante 100 anos, os principados russos estiveram sob domínio mongol, até que, em meados do século XIV, o príncipe de um destes estados russos dominados pelos mongóis uniu os exércitos de vários principados e iniciou uma revolta contra os mongóis, impondo aos mongóis uma dura derrota na Batalha de Kulikovo, em 1380. O nome deste príncipe era Demétrio, e o principado dele era o de Moscou. E a liderança de Moscou, a liderança moscovita nessa vitória, fez com que, após a expulsão dos mongóis, os príncipes de Moscou assumissem a liderança política dos povos russos e fossem alargando a sua esfera de influência sobre os demais principados. Sob o reinado do príncipe Ivan III, o Grande, que morreu em 1505, o avanço de Moscou continuou, a ponto de o principado de Moscou ter agora assumido o nome de Grão-ducado de todas as Rússias. E foi nesta época, no final do século XV e início do século XVI, que aconteceu algo de extrema relevância em termos políticos e espirituais que repercutiu na Rússia. Em 1453, Constantinopla havia caído, e com ela o Império Bizantino. Constantinopla é fundada no ano de 330 como a nova capital do Império Romano pelo imperador Constantino. Ela foi fundada como a Segunda Roma. Inclusive, o nome Constantinopla foi dado a ela depois, o nome original era Nova Roma. Essa cidade foi fundada como uma continuação, um desdobramento da Antiga Roma, herdando as prerrogativas da Antiga Capital Imperial. E o Império Bizantino, que foi a continuação do Império Romano do Oriente ao longo da Idade Média, se considerava o mantenedor, o herdeiro, o continuador do autêntico Império Romano que existiu na Antiguidade, o Império de Augusto e de Constantino. Pois bem, em 1453, o Império Bizantino não mais existia. E, caída essa Segunda Roma, que era Constantinopla, Moscou, em razão do forte impacto que a cultura bizantina teve, tivera na edificação da nação russa, passou a se considerar a Terceira Roma. Inclusive, Moscou adotou até mesmo a águia bicéfala bizantina como o seu brasão. E, para os russos, passou a existir a ideia de que houve, pela vontade de Deus, a transição de uma nação para outra do direito de domínio universal. Roma, Constantinopla, Moscou. De modo que a Rússia herdou, naquele momento em que estava em vias de se consolidar como Estado unificado, que, ao começo do século XVI, ela herdou as ambições de reconstrução de um império universal que remontavam ao Império Romano. E, no tempo de Ivan IV, o terrível, grão-duque de todas as Rússias, esse anseio se tornou evidente. Em 1547, ele deixou de se intitular grão-duque e foi coroado czar, expressão russa, para César, ou imperador. Desde então, a Rússia foi ampliando a sua esfera de influência, se expandindo e construindo um império vasquíssimo que atravessava toda a Ásia. Na Europa, a Rússia recuperou a cidade e o território nos quais nasceu, a Kiev e a atual Ucrânia, que antes estava sob domínio da Polônia-Lituânia. Parece, portanto, que quando nós tratamos de Rússia, nós estamos falando de uma nação cujas ambições, ao menos das elites, não são semelhantes às de outros países. Trata-se de um país edificado, sob a ideia de que ele é o sucessor dos grandes impérios universais de outrora, e que ele tem uma missão providencial, confiada por Deus, de exercer uma espécie de monarquia universal. A ideia é de que é uma espécie de nação sagrada, tanto que, nos tempos dos Kizares, não se falava nem sequer de Rússia. Se falava de Mãe Rússia, ou até de Santa Rússia, em razão da crença arraigada de que aquela era uma nação sagrada, que tem o direito de se impor, mais ou menos, em autoridade. Mas muitos podem se perguntar, como isso, essa cosmovisão, que influenciou muitíssimo na fundação da Rússia czarista, e da própria nação russa antes da Revolução, como isso sobreviveu, ou melhor dizendo, como isso deu lugar ao comunismo soviético? Na verdade, não deu lugar. Essa visão, na verdade, foi ressignificada. E acabou por impulsionar o novo sistema soviético. Então, recapitulemos aqui, vejam. A partir do século XV, após a unificação dos principados russos em torno do Crão Ducado de Moscou, e após a queda de Constantinopla, começou-se a alimentar a ideia de Moscou enquanto uma terceira Roma. Mas qual era um dos aspectos mais característicos da segunda Roma? Aquilo que se convencionou chamar de Césaropapismo. No Império Bizantino, o imperador era senhor da igreja, que, lembrando, é a igreja ortodoxa. Não há nada de católico nessa história, que fique claro. Isso no Império Bizantino. E, ao menos, desde o século XVI, quando os grãos duques de Moscou passaram a se intitular Césares ou Czares, essa característica própria do Império Bizantino, Césaropapismo, foi assimilada com uma profundidade maior. A igreja ortodoxa russa passou a ser patrimônio do Czarado, ou do Império Russo, e manipulada, de fato, pelo Império Russo, pelo Estado Russo. E no reinado do Czar Pedro o Grande, que reinou entre 1682 e 1721, o Estado Russo empreendeu muitas, vastas reformas na igreja, canalizando a fé do povo para a estrutura imperial. A igreja russa ficou quase, por completa, domesticada pelo Império. Adoravante, igreja ortodoxa russa e Império Russo passaram a ser quase a mesma coisa. E isso, somado a uma série de reformas ao longo do século XVIII na igreja russa, deu aos russos uma firme convicção de que a sua gloriosa nação possuía o depósito sagrado da fé. Ser russo era ser ortodoxo, e ser ortodoxo era ser russo. Isso teve como consequência, talvez, um caráter nitidamente messiânico, assimilado pelo povo desde então. E o seu imperador, o seu Czar, passou a ser mais do que um governante secular. Era uma autoridade quase espiritual. E tão umbilicalmente ligada à essência do povo que era chamado, corriqueiramente, de nosso paizinho. O Czar era assim chamado pelo povo. No início do século XIX, que é o século dos nacionalismos, isso já era claríssimo. Dostoiévski, por exemplo, dizia que o Estado se transforma em igreja, sobe para a igreja, torna-se igreja universal. Assim, isso era uma mistura, tanto de aspiração cristã pela expansão da fé, uma simbiose disso com o orgulho e nacionalismo de um povo que se julga superior. Isso explica, por exemplo, a atuação dos Czares junto aos outros países eslavos no século XIX e no início do século XX, que é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Se estava convencido de que a Rússia era uma espécie de irmã mais velha e guia de todas as outras nações que compartilhavam com ela determinados valores e determinadas tradições culturais e religiosas, sobretudo as nações eslavas. E o que é a Ucrânia, se não uma nação eslava? Então nós chegamos aqui à Revolução de 1917. Essa revolução se opôs a tudo isso, vejam, ao exterior religioso, monárquico, sim, mas a essência foi em grande medida ressignificada e aproveitada. Em primeiro lugar, os russos estavam familiarizados e habituados a cultuar o chefe da nação e a considerá-lo seu pai. Pois bem, que o novo objeto deste culto fosse a nova autoridade revolucionária. Em segundo lugar, os russos haviam sido formados em torno da doutrina de que a sua nação tinha um destino e uma missão especiais. Ora, existe algo de mais vantajoso para uma ideologia com pretensões universais, como o marxismo, do que considerar, do que conquistar uma nação que se considera assim. Conseguindo isso, essa ideologia teria um povo inteiro disposto a dar a vida pelo seu novo ideal. Em terceiro lugar, os russos são um povo disposto a grandes sacrifícios pela sua nação. O comunismo ressignificou essa nação à luz da sua ideologia. Dar a vida pela Rússia seria agora dar a vida pelo comunismo. Por isso, Nikolai Berdief escreveu O marxismo aproveitou as modalidades da alma russa, a sua religiosidade, o seu dinamismo, a sua intransigência, a sua fé no destino especial da Rússia, o seu gosto pelo sacrifício, a sua busca da justiça social e do reino de Deus na Terra. E assim, nós voltamos ao início. A Rússia, como nós vimos, nasceu na atual Ucrânia. Mas o centro de poder deslocou-se em dado momento para Moscou, já que os russos obtiveram a sua independência dos mongóis pela liderança de Moscou. Em seguida, o império foi construído a partir de Moscou. E foi se consolidando a ideia de que a Rússia teria autoridade sobre aquela terra na qual nasceu. Essa é a ideia. Falsa, na minha opinião. Mas essa é a ideia. E quanto aos ucranianos? Ora, Putin diz, categoricamente na entrevista, que a nacionalidade ucraniana é recente e artificial. Tudo isso que nós expusemos aqui é extremamente complexo e repleto de nuances. Aqui nós procuramos apresentar somente alguns dados gerais e pontuais para que vocês entendam que, apesar da doutrina do fim da história de Fukuyama, a história não acabou. O que acontece hoje tem raízes muito mais remotas do que geralmente se considera. Claro que os conflitos geopolíticos mais recentes, o avanço da OTAN, logo depois da queda da cortina de ferro, tudo isso colabora para os eventos mais recentes. No entanto, essas duas nações, Rússia e Ucrânia, têm um passado em comum muito profundo para se imaginar que o que acontece agora é motivado somente por acontecimentos das últimas décadas. Como eu disse no começo, em que medida Putin crê, de fato, nessa vocação superior da Rússia, que, como nós vimos, tem raízes também muito remotas? Em que medida ele crê nisso? Nós não podemos, de fato, aferir. Se ele crê, de fato, que a Rússia tem uma autoridade histórica sobre a Ucrânia, ou se ele, na verdade, se legitima nesse discurso somente nessa meta-história tão longa para justificar as suas ações militares, isso nós não temos como aferir. Mas o fato é que essas duas nações têm uma história em comum muito profunda e os acontecimentos mais recentes se fundamentam nessa história bastante remota. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo se você gostou. E todas as quartas-feiras, às 20h, nós temos aqui no canal aulas gratuitas de História da Igreja. Eu sempre digo que a melhor forma de conhecer a história do Ocidente, até a própria história da Europa, é conhecendo a história da Igreja. Ela é como aquela linha condutora que fui movendo, em torno da qual todos os acontecimentos mais ou menos relacionados a ela giram. Então, fica o convite todas as quartas-feiras, às 20h. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não deixe de assistir as nossas aulas semanais.